É macio isso aqui. Tá, agora nós vamos guardar. Olha, mulher. Oi, Júlia. Oi, Ana. Oi. Nós estamos fazendo um passeio aqui no Parque das Tuias. Vai ser muito divertido. Nós vamos mostrar, nós vamos mostrar muitas coisas para vocês. Agora vem para ver o que nós vamos mostrar. Olha que legal, gente. Esse aquário de peixe. É a primeira vez que nós vamos, nós vamos vir aqui ver. É muito divertido. Bom, agora nós vamos mostrar várias peixes que tem. É bem, é bem essas coisas assim, parece zoológica, essas coisas. Tem várias coisas. Olha que legal essas pedras. Aqui é uma cobra. A produção vai mostrando para vocês e vocês vão vendo. Olha, gente, que legal essa coisa. Aqui eu vou tomar um pouco quente, bem quente, exato. Tem água que é ali, ali tá as cunhas, vai encher as cunhas. Aqui tá como a chimarrão. As pericas. Isso. Aqui é coisa, nessa, é aqui, é mais coisa de chimarrão. Né? Nesse lugar que tem mais coisa de chimarrão, essas coisas. E é aqui para as pessoas sentarem e tiverem um lazer, alguma coisa assim. E tá. Enfim, é um lazer de conversa, conforto, algumas coisas. Agora nós vamos comer. Gente, e mais legal é que esse cartãozinho aqui, ó, é para entrada. É para a entrada, é para a comida. Se, tipo, se quiser comer, mostre o cartão. Vamos lá. Bom, gente, agora nós vamos fazer um lanchinho. Nós vamos comer pastel e café. Eu vou tomar um café porque eu gosto de café. E vou comer um croissant. É de que é um croissant de presunto e queijo. Hum. Tchau. Bom, gente, olha a bola de cristal. Bonito, né, gente? Aí, olha isso daqui. Ai, 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 aqui, até. Olha, gente, são essas coisas assim, ó. Olha, gente, que legal é um imã. Olha que legal. Ó, gruda. É muito divertido. Dá uma, tipo, tu vai tirar e não dá. Gente, isso é muito legal isso daqui. Ai, gente, olha isso aqui, ó. Parece de filme isso mesmo. Olha isso aqui. Nem parece que, de verdade, parece aquelas coisas feitas. Olha que linda essas pedras aqui. Olha as pedras grandes aqui. Que linda. Você compraria isso. Você compraria isso? Você compraria isso? Tem muita gente que bota na sua casa pra decorar assim. Você colocaria? Eu acho que eu colo... Eu acho que eu colocaria. Olha os carros, gente, que você é viciado sem carro, essas coisas, coleção. Vai adorar. Vai adorar. Venha, venha, venha nessa loja. Vocês vão comprar tudo que você precisar nessa loja. Tem tudo que você precisar. Tem tudo. Pode vir. Esse é o Projeto. Objeto. Objeto, isso. É o Objeto. Objeto. É pra você. É o Taiwan. Chinês. Chinês. Ó, isso faz assim. Eu tô até bem pra aqui. É usado bastante filme. Isso. É bem legal esse negócio. Eu adorei bastante, ó. Vou terminar o vídeo. Bom, gente, agora nós vamos mostrar as pedras que é encontrada em rios, escavações da terra. Olha que lindas. São muito raras também. Quem gosta disso aqui, bota nos comentários quem gosta. Também tem outras coisas aqui que vende. Tem mais... Olha... Ah, minha colega tem isso aí. Tem várias coisas que é, tipo, mais, é... Tipo, gaúcha, essas coisas assim, sabe? Isso, artesanato. Essas coisas assim. Mais de madeira, essas coisas assim. Que jeito seria isso? Isso pra fazer caipira. Ah, isso aqui é pra fazer caipira, gente. As frasqueiras também. Não sei como é que faz isso. Eu não sei como é que faz isso. Eu não sei como é que faz isso. Olha, olha. Gente, mais um negócio, um objeto que é feito com essas joias. Ah, que a gente começou a gravar. Feito pelas pedras, pedras de rio que a gente acha nesses lugares. Ó, são bem bonitos. Feito de pedras. Feito de pedras, colares, essas coisas. As coisas aqui, ó. Isso são brincos. Ó. Você teria coragem de usar? Bota aqui embaixo nos comentários. Ó, aqui é tipo uma loja. Algumas coisas assim de pedra. Só de pedra. É, anéis de pedra. Essas coisas. Essas coisas são bem bonitinhas. Tchau. Bom, gente, agora a gente já tá saindo, hein? Ai, que lindo. Vem aqui, gente. Olha aqui, vem cá ver. Vem. Olha aqui, a gente tá pesando um peixinho. Olha aqui, um peixe. Morreu. Gente, morreu. Gente, morreu num aquário. Tem um aquário de peixe. É muito legal isso. Dá um medo de quebrar isso aqui. Deus, o único que se quebra, eu caio no chão. Vem. Dá uma olhada. Passei. Gente, é muito legal, amor. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham deixado esse seu like. Dá pra ver o vídeo, caso você não é inscrito. Copa de nossos amigos, comente aqui embaixo tudo o que você gostou. Bom, gente, nos sigam no nosso centro social. Vai ter muita, muita foco daqui. Tchau. 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 E aí